Nesta quinta-feira, a Rede Globo transmitiu o último debate entre os presidenciáveis antes das eleições. O programa foi marcado por críticas disparadas entre os dois principais candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Outro destaque da noite foi o padre Kelman, do PTB. O debate teve 19 pedidos de resposta e 10 foram atendidos. Como era esperado, os candidatos Bolsonaro e Lula foram aqueles com o maior número de pedidos. O debate de ontem foi considerado um dos mais importantes por acontecer próximo ao dia do pleito. A votação começa às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, neste domingo. Nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que os eleitores poderão comparecer aos locais de votação no domingo com a camisa que quiserem. A declaração foi dada durante o encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal nesta tarde. O ministro afirmou que não há proibição para que eleitores deixem de votar com a camisa do Brasil. O presidente também conclamou os eleitores a irem votar tranquilamente no dia da votação. Moraes considera o pleito como uma festa de democracia e disse que domingo não será dia de violência, de agressão e de xingamento. Estreante nos debates, padre Kelman tem sido questionado se é realmente sacerdote. Em setembro de 2022, a arquidiocese Ciro Ortodoxa Malancra da Diáspora publicou uma carta aberta em sua página no Facebook em que reconhece o padre Kelman como paroco interino pela organização. Padre Kelman chegou na disputa presidencial como vice de Roberto Jefferson e assumiu a cabeça da chapa após Jefferson ter sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Kelman disse que aos 19 anos recebeu um chamado de Deus e começou a se dedicar ao serviço à juventude. Dois anos depois, tornou-se seminarista da Igreja Católica, aderindo posteriormente à Igreja Ortodoxa. Nesta quinta-feira, diversas personalidades do futebol resolveram se manifestar e declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O jogador Felipe Melo gravou um vídeo com a família para declarar seu voto. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, também fez uma postagem nas redes sociais. E Neymar gravou um vídeo publicado no TikTok para demonstrar apoio à reeleição de Bolsonaro, dançando um jingle do atual presidente e pedindo para votar 22. Este último, no entanto, foi o mais criticado por outros usuários das redes. Neymar rebateu as críticas falando em democracia. Ele disse que as pessoas que defendem a democracia atacam aqueles que têm opiniões diferentes. Na noite desta quarta-feira, um homem foi detido pela polícia militar após colocar fogo em objetos, incluindo uma foto do presidente Jair Bolsonaro. O episódio aconteceu embaixo da estátua da liberdade de uma loja da Havan, em Brusque. Colaboradores perceberam a ação do homem e rapidamente controlaram o fogo. De acordo com a assessoria da Havan, o homem afirmou à imprensa que estava no local fazendo uma cumba. Luciano Hang, empresário e dono da rede de lojas, repudiou o ocorrido. E aí